O Felipe, eu também falei pra ele, e ele é goleiro. É? É, puta, parece. Tá tendo que cortar o cabelo igual a ele, então. Ele não tá atualizando o cabelo no momento. Aquela coisa feia que ele fez no cabelo lá, ele botou um tupetinho agora aqui. Falei pra ele que tem que matar o cara que cortou aquilo ali. Ele foi mais esperto, ó. E aí? Vai jogar bola? Claro que vai, né? Isso aí não vai impedir não, né? Isso aí faz parte da vida. Agora você tem que buscar outras atividades esportivas que vão ser bons pra você. Você conhece o futebol Paralímpico, Lúcia? Conheço, eu tenho muita palestra, faço muita palestra com respeito aí à Paralímpica. Eu acho que a vida do atleta não é só essa aqui que nós estamos aqui. São outras atividades que podem fazer. Infelizmente aconteceu, mas se é muito jovem a vida continua. Você vai ver só que quando você estiver lá jogando, você vai ver como é que vai ser gostoso. Com certeza, absoluto, né? Beleza. Tranca a mão? Tranquilo, cara. Perda nesse solzinho, hein? É. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. E aí, parceiro? Desculpa aí. Não é a cara do Felipe, ó? Aí, geme. E aí? Pronto? Vamos lá, caminhada aí? Tô pronto. Acho que vencer mais uma, né? Já batalhei bastante. Tentar vencer mais essa. Sem dúvida. Vai vencer, sim. Se quiser, velho. Isso aí agora. O cara tá de verdade mesmo, né? Aqui, aqui. Tá assim, velho. Agora fica pelo Rio? Vou ficar aqui, ó. Vendo o que dá pra mim aqui. É, vai dar, sim. A gente vai levar ele, Guadalupe. Não sei se você conhece futebol adaptado para o Olímpico. Sim, acompanhei. Para a Olimpíada, acompanhei o nosso timaço. Acompanhei sempre que tem oportunidade, também sempre acompanho. E aí, é mais uma motivação para ele. E ele... É muito malabarista que nem você é. Porque tem que se segurar, tem um equilíbrio, tem que ter muita habilidade mesmo para jogar. Mas isso aí, tá motivado. Se ele tiver motivado para continuar seguindo a tradição, o resto é mole. E aí, conheceu o Ronaldinho ainda, que era o teu maior sonho, que ele é flamenguista. E você era o maior ídolo dele, Ronaldinho. Obrigada, viu? Prazer. Na frente das câmeras é difícil, né? É, pô. Obrigado mesmo, cara, por realizar mais um dos meus sonhos. É... Sem palavras. Prazer, meu amigo. Prazer. Prazer é todo meu. E a tua garra, a tua motivação, é que também motiva a gente aqui, ó. Né? Seguir em frente também. Todo mundo tem dificuldade, mas quando a gente vê alguém motivado assim, serve de motivação pra gente. Desejar a sua sorte, o resto. A gente se vê por aqui, né, velho. Tá bom. Obrigado, velho. Ânimo aí. Bora. Opa, eu tiro. Cheez.